Resíduos da Constituição Civil não poderão ser dispostos em anterros sanitários de resíduos sólidos urbanos, em encostas, corpos d'água, lotes vagos ou espaços públicos e em ilhares protegidas por lei. Artigo 52, em discussão e votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 53, os transportadores e os receptores de resíduos de condição civil são os responsáveis pelos resíduos no exercício de suas atividades. Para efeito do exposto neste artigo, considera-se o transportador de resíduos da Constituição Civil as pessoas físicas ou líricas e carregadas da coleta e do transporte do resíduo entre os fontes geradoras e a área de restituição. Seis segundos. São obrigações dos transportadores de resíduos de condição civil e de resíduos volumosos. 1. Possuir cadastro em órgão de administração municipal competente com a famíliação específica. 2. Utilizar seus equipamentos para o transporte exclusivo dos resíduos da Constituição Civil e resíduos volumosos, proibido o transporte de qualquer outro tipo de resíduo. 3. Utilizar dispositivo de cobertura de carga em caçambos metálicas, estacionárias ou outros equipamentos de coleta durante a carga ou transporte do resíduo. 4. Não sujar as vias públicas durante a carga ou transporte de resíduos. 5. Possuir para desalocamento de resíduos o documento de contrato de transporte de resíduos com as informações anunciadas no anexo 2 desta lei. 6. Fornecer para os geradores atendidos pedidos, comprovantes nomeados e a correta instigação a ser dada aos resíduos coletados. Artigo 52. Em discussão e votação. 53. Em discussão e votação. Os vereadores que aprovam para o anexo como se encontra aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Artigo 54. O poder público municipal deverá implantar a área para recepção exclusiva de resíduos de condição civil nas quais, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, deverão ser utilizados para transportes e triagens dos resíduos solos recebidos. 1. O órgão da administração pública municipal deverá estabelecer áreas específicas por diferentes setores do município para o descarte do resíduo de condição a fim de reduzir o acúmulo inadequado de rejeitos nas vias públicas, o tráfego de equipamentos pesados e a obstrução das vias de acesso e uso regular do solo e a emissão de gases poluentes. Artigo 54. Em discussão e votação. Os vereadores que aprovam para o anexo como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 55. Os resíduos de reverso, conforme definido no inciso 1º, inciso 4º da artigo 7º desta lei, deve ser objeto de destinação final ambientalmente adequada diferenciada das demais resíduos solos urbanos, ficando proibida a sua disposição para a coleta regular ou seletiva sem o seu descarte sob qualquer forma e em qualquer local. Artigo 55. Em discussão e em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 56. O gerenciamento dos resíduos reversos definidos por esta lei, incluindo sua separação, seu acondicionamento, sua coleta, reutilização, reciclagem, seu tratamento e sua disposição final dos rejetos, dos registros, deverá ser realizado de forma a minimizar os impactos negativos ao meio ambiente e proteger a saúde pública. Artigo 56. Em discussão e em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 57. Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de resíduos sólidos reversos ficam obrigados a estruturar e a implementar sistema de logística reversa mediante retorno dos produtos e embalagem após o uso pelo consumidor de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, priorizando a contração das cooperativas ou outras formas de associação de agentes ambientais em reciclagem e reutilização ou catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Catadores de materiais recicláveis. Artigo 57. Em discussão e votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade dos parlamentares. Artigo 58. Para efeito desta lei, consideram-se como resíduos reversos sujeitos às normas desta ação são os abaixo relacionados. Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, pilhas e baterias, pneumáticos, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes de vapor, de sódio e mercúrio de luz mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Artigo 58. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 59. As pilhas, baterias, lâmpadas e eletroeletrônicas, após seu uso ou esgotamento energético, são considerados resíduos potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente, devendo a sua coleta ser recolhido em seu destino final, observar o estabelecido nesta lei. 1. Os resíduos que se referem ao caputo e neste artigo não poderão ser dispostos em aterro sanitário destinado a resíduos sólidos urbanos. 2. A vedação disposta no município 1º não impede que o aterro sanitário, para a discussão final de resíduos de natureza diversa, compõe o mesmo centro de tratamento. Artigo 59. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Os parlamentares. Artigo 60. Os produtos discriminados no artigo anterior, após sua utilização ou esgotamento energético, deverão ser entregues pelos usuários aos serviços que o descomercializam ou a rede de assistência estratégica autorizada para repasse aos fabricantes ou importadores, para que eles se adotem diretamente ou por meio de terceiros devidamente licenciados. Os procedimentos de reutilização, reciclagem e tratamento, ou descomercialização final, é bem atualmente adequado. Artigo 60. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 61. Os estabelecimentos comerciais, bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e importadores desses produtos, fico obrigado a aceitar dos usuários a devolução das unidades usadas, cujas características sejam similares àqueles comercializados, com vista ao procedimento referido no artigo anterior. Artigo 61. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 62. A reutilização ou reciclagem e tratamento é a disposição final dos produtos de que trata o artigo 5960, realizados diretamente pelo fabricante ou potenteiros devidamente licenciados. Deverão ser processados de forma tecnicamente segura e adequada à saúde e ao meio ambiente, especialmente no que se refere ao licenciamento da atividade. Artigo 62. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Subseção 2. Dos pneumáticos. Artigo 62. É proibido a queima ser aberto, bem como a disposição final de pneumáticos inservíveis em anteço sanitário mares, rios, lagos ou riachos, terrenos baldios ou alagadiços. Artigo 63. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 64. Os fabricantes e os importadores poderão criar centrais de recepção de pneumáticos inservíveis a serem localizados e instalados de acordo com as normas ambientais e demais normas vigentes para armazenamento temporário e posterior a instinação final ambientalmente segura e adequada. Artigo 64. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 65. Os fabricantes e exportadores e distribuidores de pneumáticos deverão instalar no município de Ilhéus uma central de tratamento ambientalmente adequada para dos pneumáticos inservíveis e de sua responsabilidade em instalações próprias ou mediante contração de serviços especializados de terceiros devidamente licenciados. Artigo 65. Em discussão. Conselho e parágrafo único. Em votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 66. Os distribuidores, os revendedores e os consumidores finais de pneumáticos, venham em estimulação com os fabricantes, importadores e poder público municipal, deverão colaborar na adoção de procedimentos visando implementar a coleta dos pneumáticos inservíveis existentes no município. Artigo 66. Em discussão e votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 67. Os agrotóxicos, os agrotóxicos, suas embalagens e demais utilizantes e insumos utilizados nas atividades agro-silvapastores, assim como outros produtos, cujas embalagens e após uso, constituem resíduos perigosos, observadas regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento específico, em nome estabelecida pelos órgãos do CISNAMA, do SNVS e dos SUAS, devem ser encaminhados para a coleta específica e transportados de forma a não representar risco ao meio ambiente e à saúde pública. Artigo 67. Em discussão e votação. Os vereadores que aprovam, permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 68. As embalagens de agrotóxicos, fertilizantes e insumos utilizados nas atividades agro-pastorias, após sua utilização, deverão ser entregues pelos usuários aos estabelecimentos que os comercializam, sendo repassados aos fabricantes ou importadores, para que este adote diretamente ou por meio de terceiros os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada. Parágrafo 1º. Os usuários dos produtos que tratam este artigo ficam obrigados a adicioná-los de forma a não representarem risco ao meio ambiente e à saúde pública, até que sejam encaminhados para a devolução, observando-se as leis, regulamentos estaduais e federais, bem como as normas até que estabelecidas por órgão da administração municipal competente. Parágrafo 2º. Fico obrigado aos serviços comerciais e incentivo econômico aos pequenos produtores rurais para estimular a devolução de embalagens de agro-pastorias e fertilizantes. Artigo 68, com seu parágrafo único, em discussão e votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 69, os resíduos orgânicos serão reaproveitados por meio do sistema de compostagens para a geração de compostos. Artigo 70, em discussão e votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 71, os resíduos orgânicos poderão também ser destinados à biodigestão de matéria orgânica para a geração de energia. Artigo 71, em discussão e votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 72, os resíduos inorgânicos são de inteira sabedade de seus geradores, os quais deverão providenciar a coleta ou devolução, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos mesmos, excluindo os resíduos sólidos e domésticos que poderão ser destinados à coleta regular e seletiva, observando-se as normas previstas nesta lei. Artigo 72, em discussão e votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade.